Qual é? Eu sou o Beymazo, eu sou o Atacreder from Brazil e no vídeo de hoje segue a continuação do vídeo de ontem que é a segunda partida de uma melhor de 5 contra a Kids from Brazil na primeira final de campeonato onde a gente enfrentou eles. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo e tamo junto rapaziada, até o próximo vídeo. Eu esqueci, mas é inconsistente ou é consistente? Consistente. Mas quando você morrer, ajeita a live aí. Nossa, eu larguei, eu acho. E o Wolf é do outro lado aqui. É, eu também. Caralho, você tá dando? É, eu já abri o sol de longe, né? Peguei. Cara, eu juro que... Isso aí tá estranho. Ó, o Wolf tá nessa grama aqui. Mano, essas pedras são muito estranhas. Ele já pegou uma fruta... A gente troca elezinho. Eu não vou dividir esse aí. Não, neutro não. 3 a 2 pra eles. Mas eles tem Double Carry, né? A gente ganha no late game com esse daqui. Agora eu vim de volta. Será? Ah... Ah... Ele já tá sem focos. Vou pegar uma pequena aqui. Peguei coisa pra um caralho. Peguei uma pequena. Ah, então eu não peito os pequenos não. Porra, já não é que o Tchê que traz a Electroball pra mim. Ai, ai. Ih, morreu. Flesh, ó. Ah, eu esqueci que o Tchê furriu! Gosei muito tarde. Tô aqui. Tô aqui, a gente mata ele. Meu Deus do céu. Dei um dano, hein? Tá sem flash, tá? Será que tá vivo? Tô chegando pra torrada. Tchê me ajuda? Tchê me ajuda? Tenho focos... Nossa. Aham, eu não. É, corre mesmo, ó. Tá bom. É que eu só não morrer... Tchê morre e segura ele. É, o meu não é, tá nem fodendo. Tchê morre. Tchê morre um tempo aqui. Só não morre. Pegaram uma lagusa do meio da lagusa. Ah, cara, eu quero engolir eles se passa e eles andarem muito pra frente. Ele tá sem full heal, sem flash? Eu acho que eles sabem que eu tô aqui. Ah, isso aqui é outro. Ah, voltou o flash já? Ah, ele veio o bot. Peguei. Não, peguei não. My bad. Peguei algum farm aí, hein? Boa, vamos dormir. Foi um bom single. Um bom? Eita. Claro. Correu alguém? Não. Vem por onda, vem por onda. Deixa uma. Claro, amigo Jandeko. Obrigado, amigo. Eu dou o ventinho pra você. Uhum. A gente quer atravessar, tá? Vou puxar pro nosso lado. Ó, pra baixo. Bora, bora, bora. Tá sem dúvida. Deixa pra frente, deixa pra frente aqui, ó. Wenge, 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 Wenge. Tão batendo na frente, ajudando o Guizinho. Tô me aqui. Eu tô morto. Tava matar ele antes, ele tá? Ah, o DRAWARD ficou morto. Ele pegou 9. Tão do Senhor de Doutor. Não, ele pode. Na praia. O DRAWARD... O DRAWARD... O DRAWARD não cancelou ele. Nice. Hum... Mas eu acertei muito. Mas eu ganho um tempo fudido aí, né? É, mas ele morre. Puta, mas ele tem um DRAWARD. O tempo do Volt Tackle tirou meu Aurora V, velho. Se eu tivesse de Aurora V ainda, eu ganhava o X1. É, eu não chego a tempo. Tô muito pra frente, eu acho. Ele pegou 9 de novo. Tô matando agora. Eu vou descer até o Faub chegar e depois eu subo. Quem sobe aqui, velho? Tô subindo. Cara, o Faub tomou ulti. Tô subindo. É, né? Ele pegou 9 com o DRAWARD. Ele tá com 0 stacks de novo, velho. Tô indo aí. Tomei coisas aqui. Tem um Drago aqui. Ai. Tô morrendo. Tomei. Tomei deslou, velho. O Head do Kim me fodeu, velho. Porra, a Serena é com 1 de vida. Peguei a grande. Isso. Se eu tivesse 9 ali, né? Tá vendo muito feature set no Dragonite. Ainda tem Dragon Dance. Pode ser que vai ter, né? Tá resetando full. Isso aqui é meu. Não tem outra. É. Ele vai ultar. Pô, queria que a gente engolisse aquela Bresa ali, velho. Ele não tá sem ult, sem nada. Ele tá. Ele tá. Até tinha full heal ainda. Não. Ahn. Nice. Tem que pegar essa aqui, ó. Como é que se vai isso aí? Tô não acertava um full feature set, né? Tava um cooldown. Não. Como é que tá a situação em... Ah, eles pontuaram, né, velho? Porque tava zero. Ele tá com os high stacks ainda. Uhum. Uhum. A gente vai passar... A gente vai passar em ponta. A gente já tava passando em ponta. Eles estavam com o real em ponta. Não, agora já era. Ó, aqui está aqui. Não, não. 14 segundos. A gente vai se posicionar pro Brad. A gente vai botar na Brad aqui da frente, tá? Essa aqui... Eu quero... Se eu tomar ult dele é bom pra gente, não? Vai ser tomar assim. A gente entra no Doom. O problema é que o Mazo não tá aqui. A Calabresa tá aqui ainda também, tá? Eles estão sem sarina. Tá. Eu quero ultar o Duraludon. Fiz merda. Mano, fui. Ai. Tomei o ult teco, cara. Ah, o Slobomiltô. Peguei o Dread. Nice. Nice. Essa aqui vai folha pra pra mim. Ah. Eu achei que era a deles. Ah, 37 aqui. Calabresa miltô aqui. Abriu, velho. Eu vou subir. Vou pegar nossa jungle. Você tem mais uma ult aí em cima do Calabresa, Mazo? Tem. Eu vou subir em daí, Mazo. Ah, essa porra desse Slobomiltô aqui vai me foder, velho. Chegou muito cedo, cara. Que bosta. Você precisa dessa side? Eu... Ah, eu preciso. Ah, eles vão fazer essa rotina. Eu ganhei muito farm dela no top, tipo... Deixa eu ver se eu dou um future site e pego. Pior que eu chegava full antes, só que o Dragon Ball se pegou na pontinha. Mas é 11. Eu não precisava ter morrido. Eu dei o bagulho full pra frente, full pra matar. Na hora que eu dei o dash, o Brotão e o Slobom na minha tela. R tá 10, tá? R tá 10? Eu tô 12 quase. Praticamente 12, né? Vou deixar last hit isso aqui pra você. Eu vou descer. Oh, a gente pontua aqui. Uhum. O Duralo dá um flash. Você, no caso. A Sarina tá top aqui, pra defender. Hum, você tinha que ter uma 2 Durala pra gente fortar. Ah, dá no miss, dá no miss, dá no miss. Tem mais um alguém, não? Na sonda de jungle eu tô 14. O mazo tá 13. Ah, pega o Concorde. Hum, você precisa dos dois. Drago forte. Eu jogo o começo desses lápidos sem 13. Eles vão querer farmufar, tá? 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 É, é uma possibilidade. Já tá entrando aí, já, né? Já tá foco aqui, já tá foco aqui. Como já vai entrando? Tá, tá contigo. Eu ulto no duro aqui. Ah, já, já. Não, já ultou. Tá, ele não tá dando DPS. Morreu, o Slowbro morreu sentado já. Olha quem? Ó, a Sarina me ultou. O Drago tá batendo ali. Chutei, Guizinho. Ah, deu. Olha pro Calabresa, olha pro Calabresa. Calabresa. Olha pro Henrique aqui atrás, olha pro Henrique aqui atrás. É, eu tô nele, eu tô nele. O Draganite ultou. O Henrique ultou em algum lugar. Aí, junto com você. Vamos, dá dano, Guizinho? Porque a gente não segue mais ali não. Vamo, vamo, vamo. Vai ter alguém chegando aqui no perredor. Ó, Angel, 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 Angel. Vira no Angel. Meu Deus, ficou muito low isso aqui, cara. O Slowbro me ultou. O Slowbro pegou. Mas mata, 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 mata. Mata, mata os dois aí. Tá, o Slowbro não dá pra matar. Vamo matar. Cê tem... Quanto precisa eu te solto? Cês tem que ir juntos, tá? Vamo junto, eu vou com você. Tem que acelerar, tem que acelerar. Não, 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 vai, 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 vai. Eles entrando no bagulho, entra. É, essa é a ideia. Ah, entrou. Entendeu? Achei que ia arrebentar o Duraludon. Tem que voltar. É, tem que voltar. Já volta, já volta. Eu não conseguia voltar, o Jandas e o Fabric tem que voltar. A gente tem três vivos. Eu vou ficar bot. Quero conseguir ficar aqui no mato. Pô, o Slowbro pegou no Surf, né, cara? Increditável. Pô, e ele me ultou, mano. E depois do Surf, pegou. Ficou muito low. Tá aqui, ó. Vou ler. Tá, vai lá. Vocês seguram. Falta dois ainda. Quatro. Quatro. Cês seguram? Mais aqui, né? Entrou 38 só. Pulei. Tem cinco ou não? Não. Pode pular um, mas tem outro. Vai, cinco, cinco, cinco. Foi, foi, foi. Tem cinco. E segura sempre. Não, eu acho. Não, eu acho. O cachorro deles ultou. Eu queria que alguém corresse pra eu poder voltar. O Henry correndo pro top pela base. Meu Deus do céu. É o King, é o King. É, nem dá tempo dele pra pontuar. Canculei o rush, né? Mano, que decisão foi essa? Eu trolei ali, tá aqui o tornado. Podia for ter pego. O... Ali é solto. A gente vai com você porque o meu error já veio diminuir o dano que você toma. O Jandeko te dá shield e os dois acelera. E eu estuno alguém que esteja tentando te parar de pontuar. É que na minha cabeça, vocês indo comigo, o Drogon só tem um lugar pra pular e aí eu... Não, mas aí ele tira seu score shieldzinho, né, pô? É, mas aí vocês indo no top... Tipo, a ideia é ele só paga um de nós dois, sabe?